E bora pra um assunto mais leve, ó, putz, Boku no Hiro, esperava mais, acho que como alguns aqui já sabem, eu parei de ver Boku no Hiro, tipo, eu vi até a quarta temporada, terminei a quarta temporada, depois eu não vi mais, até fiquei sabendo de alguns spoilers e tal, mas eu não acompanhei mais, e vamos ver aqui uma crítica, eu sei que o pessoal, que o pessoal critica bastante. Ah, é, o canal é do Franquimi, Franquimi. Temporada nova tá aí, vai sair filme novo, tá na Netflix, agora o Deku já perdeu o braço e ganhou de novo no mangá, na real, se a gente vai fazer isso, é melhor eu fazer direito. Ah, Boku no Hiro. Em 29 de outubro de 2015, o mangá que tava fazendo bastante barulho pelo Japão, teve a sua adaptação pra anime, confirmada. Essa obra era uma das principais apostas da Shonen Jump na época e em abril de 2016, quando o anime estreou, as pessoas estavam jurando de pé junto que ele ia se tornar o novo Naruto. Corta para... 2024 quase oito anos depois da estreia do anime Prodígio e se você sair na rua com uma foto do protagonista e mostrar ela pra alguém é mais provável que a pessoa responda Nossa, eu sou muito fã do Digo KKKK Vambora? É rapaziada, Boku no No Hiro já não é mais o mesmo. E eu tenho completa noção de que vocês já sabem disso Ah, é o canal do Digo né? Ah, eu digo, gosto muito Nossa, isso daí é de um anime? Sabia não, sabia não Ah cara, sei lá, tipo é que assim, Boku no Hiro no geral, ele era legalzinho, só que o tempo inteiro você ficava, ah não, vai melhorar esperava mais, aí essa quarta temporada pro final ali ficou meio lenta ficou meio esquisita, tipo assim aí você já ficou, é, né e daí o pessoal começou a falar muito mal, começou a falar que o autor era meio é, medroso, não matava os personagens importantes, não sei o que e, ó, tipo agora mesmo, ah, perdeu o braço, mas voltou a ter o braço de novo, então, ah é, meio medroso, né, de fazer as coisas muito difícil de notar, né mas como foi que uma obra tão promissora com um público fiel e boas críticas conseguiu praticamente cair no ostracismo aqui no ocidente e repare bem quando eu falo aqui no ocidente eu tô aqui pra te explicar porque isso aconteceu na minha opinião mas antes de começar eu preciso falar algumas coisas obviamente esse vídeo vai estar recheado de spoilers tanto do mangá quanto do anime de Boku no Hero então se você é uma pessoa que não gosta cara, eu já tomo muito spoiler de Boku no Hero no geral é, com memes então pra mim não é um problema pra mim não é um problema eu sou fofa? a mais fofa do mundo virou meme mas eu vi gente defendendo depois falando que não era tão ruim assim só que tava fora de contexto mas mesmo assim já tenho spoilers e eu também quero dizer que eu sou muito muito fã de Boku no Hero tenho tatuagem tenho todos os mangá tenho bonequinho eu me amarro tá ligado? então eu não quero que vocês vejam esse vídeo como um ataque eu só sou um fã que não tá contente com a história atual da obra e eu acredito que quando alguma coisa da qual você é fã acaba te desagradando de alguma forma você é a pessoa que tem mais direito de demonstrar esse descontentamento seja com um mangá um anime uma banda um youtuber etc não é porque você é fã que você não pode criticar ou vir a discordar de alguma coisa entende? óbvio como tudo na vida existem limites né? não vamos ameaçar o autor do mangá porque ele não fez o nosso chip canônico mas enfim cara eu acho que uma das coisas que mais estraga também a fã de Boku no Hero é esses chips para de chipar velho é o personagem 2D que saco que diferença que faz acho que dá com o mangá porque ele não fez o nosso chip canônico mas enfim agora que eu já deixei isso claro acho que dá pra gente começar vamos por partes no meu último vídeo eu falei um pouquinho sobre como é minha relação de amor e ódio com o anime de Boku no Hero mas nesse vídeo aqui eu vou falar tanto sobre o anime quanto sobre o mangá então já que eu cobri um pouquinho do anime antes bora começar pelo segundo Boku no Hero sempre intercalou bastante entre arcos cheios de energia e luta e arcos mais calmos que mostravam o cotidiano dos alunos na UAH algumas pessoas desde sempre torceram o nariz para esses arcos mais dia a dia das ideias mas querendo ou não é um mangá de escola ou pelo menos era no começo então esses arcos aconteceriam inevitavelmente só que a queda na qualidade da obra não começou num arco desses mas sim em um arco cheio de energia e luta o arco de guerra de liberação paranormal que bosta hein olha eu entendo numa guerra se acontece muita coisa muita coisa mesmo coisa pra caralho só que geralmente guerras duram dias meses anos a guerra de liberação paranormal se passou toda em um dia um único fatídico dia e você pode até falar que tinha muitos personagens envolvidos até porque isso é um problema bem grande de Boku no Hero o excesso de personagens mas todos com quase nenhum ou nenhum desenvolvimento isso só acaba se provando ainda mais quando boa parte dos capítulos desse arco foca exclusivamente no trio principal quando não apenas no Midoriya então de que adianta você ter trocentas coisas acontecendo se elas são apresentadas de maneira porca porque o foco tá sendo exclusivo no protagonista e como se não fosse o bastante esse arco durou 54 capítulos devo lembrá-los de que esses capítulos são lançados semanalmente na Shonen Jump às vezes com intervalo de uma ou duas semanas sem contar pausa pro final de ano e coisas do tipo então é esse maldito desse arco durou mais de um ano aí pra quem acompanha semanal já dá aquela pegada né e essa é uma ótima hora pra lembrar que a guerra se passa toda em um dia né a conta não fecha saca foi um arco extremamente cansativo de se acompanhar mesmo com muita coisa acontecendo porque o foco foi muito mal aproveitado dava pra dizer que esse arco foi o mais cansativo de se acompanhar da obra até porque arco de guerra quase sempre acaba sendo uma bagunça mas não sabe por quê? porque atualmente no mangá tá tendo mais um arco de guerra e esse já tá durando por quase 80 capítulos isso aí quase um ano e meio acompanhando a mesma droga de arco e eu não vou falar dessa segunda guerra porque senão o vídeo teria no mínimo uma hora ao invés disso eu vou focar na primeira que foi quando a vaca ligou o google maps pra ir pro brejo como eu falei muita coisa aconteceu nesse arco mas no meio dessas coisas também rolou muito troço ruim e que não faz sentido a primeira dessas coisas que eu quero citar é da falta de culhão que o Horikoshi o autor do mangá tem de matar personagens importantes alguém tá precisando tomar um café com o Izayama e o Gege Akutane pensa comigo uma guerra tá acontecendo mas não uma guerra qualquer uma guerra com pessoas ai posso dar spoiler de Jujutsu se bem que não é spoiler né não é confirmado mas todo mundo sabe né todo mundo sabe não é possível que ninguém tem twitter aqui né que saiu ai no último capítulo algo que no último quadro parecia o gojo tem pessoas dizendo que pode ser o Inumaki tem pessoas dizendo que não deve ser um Genjutsu ele deve tá delirando mas tem tem uma imagem ali que parece muito o nosso gojo entendeu é rapaziada deixa eu botar colorido eu eu não sei eu acho que pode ser o gojo e eu vou reforçar minha teoria tá eu não sei se se é isso mesmo mas tipo assim a gente sabe né que o Ghetto o gojo e a Shoko era pra ser os mais fortes tá ligado porque eles eram um triozinho ali forte e tal tudo bem que os dois seriam os mais fortes ali o Ghetto e o Gojo mas tem a Shoko e ela não é pouca bosta ela que fez a energia o blush lá da energia reverse então eu não duvido nada que ela tenha colado passado um super boner lá entendeu feito alguma coisa porque né tá tirando o corpo de todo mundo lá deve tá levando pra ela ela tá colando lá entendeu eu acho não sei não porque cara é foda porque assim o Gengaku Tami foi corajoso de matar o pessoal mas nos shonen em geral a gente sabe que ninguém fica morto por muito tempo eu não sou fanboy mas assim é um personagem muito carismático que assim em poucos anos aí de mangá barra anime muita gente conhece muita gente fora da bolha de anime conhece o Gojo já viu o Gojo acha o Gojo bonito entendeu é um personagem rapaziada que é difícil matar que é difícil matar fizeram até altarzinho altarzinho entendeu cara o personagem do Ex-D então assim pode ser que seja pode não ser mas sei lá sei lá eu acho que até faria sentido com uma boa explicação explicar com uma boa explicação explicar ainda mais mas que não mostrou direito o golpe que aconteceu lá aquele capítulo da morte do Gojo foi meio estranho então assim eu não leio mas pelo que eu fiquei sabendo pelo que eu fiquei sabendo até que pelos spoilers e se o Sukuna começasse a ver flashes do Gojo conforme ia lutando até começar a se questionar se sua realidade e onde ele de fato se encontra para então perceber que está em uma espécie de Tsutsukuyomi ou ilusão criada no domínio do Gojo desde 237 oh my oh pode ser vai que é vai que é um Tsutsukuyomi infinito em Jujutsu Kaisen né vamos ver vamos ver mas eu não duvido que o Gojo esteja realmente vivo não não só o spoiler do Gojo tá bom é que né é Tsutsukuyomi infinito é foda né mas não duvido pode ser qualquer coisa né vamos ver vamos ver vamos ver o que vai acontecer mas enfim nem sempre eu falei disso tá por causa disso porque o cara né personagens importantes alguém tá precisando tomar um café com o Izayama e o Gege Akutame né pensa comigo uma guerra tá acontecendo mas não uma guerra qualquer uma guerra com pessoas que tem poderes poderes esses que podem destruir um país inteiro dependendo da situação mas curiosamente esses poderes só afetam figurantes o Horikoshi teve diversas brechas foi a Izawa Endeavor Papo Go e o pior de todos pra mim o Gran Torino os outros até dá pra passar um ano tá ligado eles ainda atuam como heróis tem mais resistência saúde etc e tal mas um velho um velho de 1 metro e 20 que até então tava aposentado das atividades de herói sobreviveu um empalamento ele foi empalado e sobreviveu a porra do Shigaraki que naquele ponto da história era o ser mais poderoso do mundo fez ele de rosquinha e ele continuou vivo se isso não é falta de culhão eu realmente não sei o que é e eu sei eu sei que vai ter alguém vendo esse vídeo que vai me falar você tá mentindo houveram mortes importantes a Midnight morreu irmão a Midnight eu nem sei quem é eu considerava a Midnight um personagem importante eu até te daria um crédito porque quando os alunos acharam ela já sem vida eles ficaram muito afetados mas em alguns capítulos mais pra frente eles estavam ali pulando sorridentes enquanto dava um banho no Midoriya a morte dela teve o peso de uma pena não teve consequência nenhuma a única exceção nessa história toda foi a morte do Twice o Twice era um personagem muito querido pelos fãs e discutivelmente o vilão favorito de muita gente a morte dele teve muito peso e diferente da Midnight a Toga ficou claramente muito impactada com isso pelo continuar da obra sem contar que a morte dele teve um propósito com ele no campo de guerra e os alunos é, acho que eu tô tomando bastante spoiler eu nem sabia que nenhum desses tinha morrido talvez faça bastante tempo que eu não vejo muito horrível se na primeira guerra a Toga já tinha tirado o sangue do Twice pra alguma emergência depois que ele morreu porque ela não usou na primeira guerra eu vou partir pro próximo tópico porque ele não envolve nenhum vilão então eu tenho um pouco menos de ranço dele mas não se engane ele também não faz sentido nenhum eu amo o Mírio Togata ele é incrível um amorzinho um solzinho eu fiquei triste quando eu fiquei triste quando ele perdeu os poderes mas logo depois eu pensei ah logo ele recupera shonen são todos assim esse homem por favor me mande uma DM no Instagram dito isso a volta dele desse arco foi péssima não só porque ele não adicionou quase nada em batalha mas também pelo fator R bora voltar lá pro capítulo 217 no finalzinho do arco um A versus um B o Aizawa cita que a Eri ainda não tem controle sobre a individualidade dela que pra você que não sabe o que eu acho difícil porque por qual razão você estaria vendo esse vídeo sem saber disso é a reversão então por exemplo uma pessoa perde sua individualidade a Eri consegue reverter essa pessoa até um ponto em que ela tinha individualidade e foi exatamente o que aconteceu com o Mirio ele tinha perdido a individualidade no arco do overhaul e voltou a ter na guerra porque a Eri usou a reversão nele só que isso simplesmente não faz sentido e eu vou explicar o porquê em determinado ponto o Mirio cita que a Eri treinava a individualidade dela há meio ano antes da guerra e eu te pergunto como ela conseguiu ter tamanho controle sobre a individualidade em tão pouco tempo pensa comigo quando o Aizawa falou sobre ela não conseguir usar a individualidade a Eri não tinha controle algum sobre ela mas em menos de um ano ela conseguiu reverter o Mirio sem um efeito colateral sequer é verdade vou deixar uma pequena comparação aqui o Midori quando recebeu o One for All também não conseguiu usar ele se quebrava todo sempre ia parar na Recovery Girl por causa disso e demorou muito tempo até ele ter o controle básico sobre a individualidade essa guerra se passa aproximadamente um ano depois dele ter recebido o One for All do All Might e ele ainda não tinha o controle completo sobre ela na realidade até hoje ele não consegue ter total controle sobre ela sempre tem algum obstáculo como uma criança com menos de 10 anos de idade conseguiu controlar completamente uma individualidade tão complexa e poderosa quanto o One for All em menos de um ano simplesmente intancável enfim eu fiz questão de deixar o pior por final porque pra mim foi esse tópico que pregou o caixão da obra e enterrou o fato do All for One ter tomado o corpo do Shigaraki pra si isso ficou extremamente confuso não dava pra saber quem era quem falando quando o corpo do Shigaraki tava sendo usado e o All for One ficou com dois corpos como isso funciona tipo como ele pode ser a mesma pessoa e habitar dois corpos diferentes sem falar que isso que procurou diretamente a dualidade que tava sendo construída entre o Shigaraki e o Midori Boku no Hero era uma obra sobre crescimento e desenvolvimento tinha toda aquela ideia de ter os mentores passando seus ensinamentos e deixando seu legado pros seus sucessores o All Might com o Midori e o All for One com o Shigaraki os velhos já tinham batalhado no passado o All for One tava preso o All Might tava aposentado não tinha razão nenhuma pra fazer o All for One voltar pra obra a história agora era sobre o Midori e o Shigaraki até chegar ao ponto em que passou a não ser mais o Horikoshi simplesmente jogou todo o desenvolvimento de personagem do Shigaraki no lixo pra fazer o dedão voltar da forma mais broxa de todas e ele sabe que isso foi uma decisão ruim porque mais pra frente já na segunda guerra ele faz o Shigaraki retomar o próprio corpo mas aí a merda já tinha sido feita né mas essa guerra também tem momentos bons não entenda mal tem o Dabi revelando pro mundo que na verdade ele é filho do Endeavor e... não na verdade acho que esse é o único momento realmente legal desse arco todo cara quando as pessoas ainda consideravam Boku no Hero bom eu lembro de ter recebido esse spoiler do Dabi e eu falei nossa que foda e tudo nossa nossa mas agora tipo uma das poucas coisas legais não foi eu acho que foi você você era fã de Boku no Hero nessa época já deu pra entender por onde o mangá começou a cambalear e quando ele tropeçou de vez mas meus amigos o buraco é um pouco mais fundo quando a gente começa a falar sobre o anime porque ele começou a dar errado bem antes do plot ficar ruim vamos lá por onde eu começo mentira não preciso nem pensar muito pra isso a quinta temporada chega até a ser difícil de explicar o que aconteceu mas o pivô de toda essa treta é o seguinte essa porra desse filme bora combinar que a animação de Boku no Hero nunca foi das melhores a Bones nunca escondeu que tem seus favoritos e eu não julgo ela sendo sincero mas nessa temporada eles esculacharam a animação sem brincadeira nenhuma parece um garrancho em alguns momentos e isso tudo porque provavelmente boa parte do orçamento que originalmente deveria ir pra animação da temporada foi usada pra animar esse filme que lá no Japão foi lançado enquanto a temporada ainda estava rolando e esse filme não afetou só a animação mas também o andamento da temporada por que você me pergunta porque eles mudaram a ordem dos arcos a quinta temporada abrange três arcos um A versus um B My Villain Academia e o arco da agência do Endeavor no mangá esses arcos aconteceram nessa ordem que eu citei só que no anime eles animaram o arco da agência do Endeavor antes do My Villain Academia e a razão disso foi o filme eles queriam que os personagens que estão no filme também estivessem aparecendo no anime mas se o filme fosse para os cinemas com o arco dos vilões passando na TV o público mais leigo ia ficar confuso e até certo ponto dá pra entender geralmente os estúdios fazem filmes dos animes quando estão lançando ou quando estão pra lançar uma temporada nova sem contar que sempre que um filme desses estreia lá no Japão ele faz rios de dinheiro para a distribuidora e consequentemente só que cortaram não cortaram esse My Villain Academia mas o não o é só esperar o anime lançar né aí depois lança depois quando tivesse né com os personagens que precisavam aí depois lançava o filme né meu amigo meu amigo então é uma jogada inteligente de certa forma e no caso desse filme também seria se não fosse por três coisas uma eu já citei que foi a queda imensa na qualidade da animação do anime outra é que esse filme é um instrumento com botaram colocaram umas partes no começo e outras no fim e aí ficou ruim nada nele presta além da animação o Bakugou e o Todoroki estão ali no pôster de enfeite porque o que mais aparece no filme é o Midori e esse personagem original que eu acho insuportável o vilão é podre as lutas são forçadas pra caramba porque o tanto que os três apanham e saem sem uma sequela sequer é impressionante entre outras coisas e a última que na minha opinião é a mais revoltante de todas foi o total desprezo que eles tiveram com o arco dos vilões eu entendo os vilões não são os personagens mais populares da obra só que não é justo os vilões terem o arco deles todo mal feito por causa de um filminho mequetrefe pra você que não leu My Villain Academia é narrado pelo Spinner o lagartão e é uma narração bem interessante sobre como o personagem enxerga a liga dos vilões sobre as morais dele e chega até a ser importante pra trama em certo momento mas do anime essa narração simplesmente não existe eles cortaram ela completamente e por falar em cortar também foi o que eles fizeram com várias cenas desse arco e você sabe que as coisas estão indo de mal a pior quando nem a abertura é boa tira tira esse lixo da minha frente somente o sonhador pra entender o sonhador enfim isso porque eu nem citei a comunidade de Boku no Hero porque ela é muito estranha às vezes não tô generalizando mas sério o tanto de coisa bizarra que eu já vi estando nesse meio não é brincadeira mas vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que Boku no Hero tá no ostracismo aqui no ocidente é porque lá no Japão o anime e o mangá ainda são uma febre em 2023 ele foi o oitavo mangá mais vendido do Japão junto de gigantes Jujutsu Kaisen Spy Family One Piece acho que deu pra entender só que tem um último fator que eu acho muito interessante e importante citar aqui a cultura oriental é muito diferente da cultura ocidental então todo o fascínio que nós temos pela cultura deles eles têm pela nossa ou melhor pela nossa é óbvio que eles não teriam fascínio assim pela cultura brasileira claro que é pelos gringos pelos americanos coisa que foi muito presente na cultura do nosso canto do mundo nos últimos tempos foram os super heróis filmes séries desenhos quadrinhos etc só que em determinado momento a gente começou a se cansar de toda essa adoração por mídias de super heróis eu vou me atrever aqui a dizer que isso ocorreu depois do lançamento de Vingadores Ultimato e teve o último suspiro de tolerância quando Homem-Aranha sem volta pra casa foi lançado era super herói pra tudo que é lado então sejamos francos o formato saturou e as empresas pelo menos as dos filmes e as das séries notaram isso não à toa salvando raríssimas exceções tipo Aranhaverso o Batman e Esquadrão Suicida boa parte das produções que saíram depois daqueles dois que eu citei agora há pouco não foram bem recebidas pelo público que dizia que as empresas já estavam fazendo esses projetos de qualquer jeito só que pela cultura oriental ser bem diferente da nossa em alguns aspectos eles nunca tiveram um boom tão grande de super heróis por lá óbvio ainda tem muito público mas se comparado com o ocidente não chega nem perto entende? e isso me faz pensar que por Boku no Hero beber muito na fonte dos super heróis do ocidente e pelo Japão nunca ter se saturado dos super heróis que nem nós ainda faz muito sucesso por lá a diferença cultural tirou muitos pontos da obra pra gente mas no país de origem ela continua sendo um hit e isso é inegável mas bom meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com você de qualquer forma eu mostrei minhas cartas e falei o que eu penso mas eu também quero muito saber o que você pensa deixa aí nos comentários se você ainda acompanha Boku no Hero se você já perdeu a paciência com a obra se você ainda acha que ela pode voltar a ser boa em algum momento fica à vontade pra usar esse vídeo aqui como um centro de discussão desde que você seja educado e não mande aquelas três letrinhas pra ninguém tá ligado? eu peço a ajuda de vocês pra dar uma moral pra esse vídeo deixa o seu like manda ele pra aquele seu amigo que gosta de Boku no Hero ou pra aquele seu amigo que odeia Boku no Hero isso ajudou demais vocês não fazem ideia bom eu acho que é isso não Bakudeko não é um chip é síndrome de Estocolmo e muito obrigado por estarem aqui eu acho que o que ajudou a estruturar de Boku no Hero foi a treta de Jigo e Haluca ah mas eu acho que é sim uma das maneiras de se explicar porque aqui no Japão ainda faz tanto sucesso e aqui não tá ligado? porque lá ah tem super heróis All Might mesmo tem as cores da América Americano lá não sei o que então é é como teve como a Nostrair sua legatilha tivemos assim o terceiro filme muito bom chorei muito lindo alguém vai morrer nesses três minutos em que ele tem pra se recuperar tô perdida eu não sei do que que ele tá falando ah cara sei lá pra mim desde que eu assisti Boku no Hero foi um B assim sabe tipo ah legalzinho esperava mais coisas tá ligado foi teve muita coisa legal mas assim ah legal entendeu da hora assim da hora tipo ah não é ruim só que sei lá aos poucos o pessoal tipo foi falando mal e aí eu fui perdendo aquela vontade de ver por exemplo quando chegou o final ali da quarta temporada tem aquele arco com nem lembro se é na quarta ou se é na terceira mas sei lá com aquele cara de capa e a menininha lá que eu achei chato aí o último EP se salva se eu não me engano que tem a luta do Endeavor que é legal o Miriam era legal era legal foi triste também mas ao mesmo tempo eu pensei ah logo ele recupera os poderes também só que aí quando lançou a quinta ninguém patrocinou ela e todo mundo tava falando que ela era muito enrolada que tava muito chato aí eu falei ah tá bom e aí passou eu não vi aí lançou a sexta temporada eu não tinha visto a quinta eu não vi a sexta e agora tá lançando a sétima né isso a lá braba sei ou não muito chato aquilo lá mas enfim aí sei lá fui perdendo hype aí eu vi o pessoal zoando nas redes sociais falando nossa olha isso olha aquilo ah agora o All Might isso ah agora isso aquilo e aí foi sabe parece ser uma besteira entendeu e tipo sei lá é um anime legal tipo eu gostaria de saber como o Midoriya vai se tornar o herói número 1 mas vou esperar acabar e alguém me dar spoiler ou se alguém patrocinar eu vejo aqui na live mas sei lá foi perdendo hype pra mim mas pô legal o canal aqui do franquine interessante canal novo 16 mais com foco aí em animes o Kuno Hiro o Kuno Hiro se inscreva não se inscreve não o que é isso Kaiju number 8 não é tudo isso é sim é sim é muito legal não fala mal do meu Kaiju não fala mal do meu Kaiju número 8 meus 8 Kajus não fala não ou deve ser uma crítica mas sem ser mais um bom vídeo boa noite Wesley sim pô eu li o mangá dei muitas risadas com o nosso mano cáfrica fi muito engraçado gosto só que né eu vi que o mangá agora os atuais tá sofrendo aí com várias pausas tá ligado eu não acompanho mais o mangá que é sem tempo irmão mas eu vi que tá tendo esses probleminhas aí de ser lançado de pouco em pouco sobre a volta do Gojo é o Durick agora vai ser só especulação né quinzenal é confirmado isso mudou pra quinzenal muito tempo já bom o que eu tinha visto era o pessoal reclamando que tava demorando que os capítulos tava curto mas é isso um bom vídeo aí sobre Boku no Hero quem sabe um dia eu termino de ver por enquanto por enquanto estou de boa aí né quem tá vendo no YouTube não se esquece de deixar o like e a inscrição que me ajuda muito no próximo vídeo tchau